Ah, a receita de hoje foram vocês que me pediram lá no Instagram, hein? Rocambole prestígio sem forno, então vem comigo! Olá, começando mais um vídeo delicioso por aqui. Todo mundo com bastante energia, porque hoje é receita doce, gente. E é um rocambole maravilhoso, prestígio, que não vai ao forno. Olha que tentação. Vamos lá para os ingredientes? Primeiro a gente vai iniciar com esse recheio prestígio delicioso. Para ele, a gente vai utilizar uma lata de leite condensado, meia colher de sopa de manteiga e 100 gramas de coco ralado. E aí, pessoal, aquele famoso beijinho, né? Coloca o leite condensado, a manteiga e o coco na panela. Leva ali em fogo de médio para baixo, sempre misturando. Quando começar a ferver, né? Você viu que começou até a soltar um pouquinho do fundo da panela. Mantém no fogo aí mais um minutinho e já tira, tá, pessoal? Eu utilizei nessa receita o coco seco, mas se você também quiser substituir pelo coco fresco, também fica uma delícia, ok? Deixa, então, o nosso recheio ali de canto, deixa ele esfriar. Enquanto isso, a gente vai preparar a massa. Para ela, a gente vai utilizar uma lata de leite condensado, duas xícaras de leite ninho e aproximadamente duas xícaras de chocolate em pó, 50% ou 70% cacau. E esse último ingrediente que eu falei para vocês, o chocolate em pó, tá? Ele tem que ser obrigatoriamente ou 50% ou 70% cacau, tá? Isso, gente, se vocês às vezes não conhecem muito bem, vem na própria embalagem, né? Vem escrito a porcentagem de cacau que tem. Se você tiver na sua casa aquele que é 32%, 33% cacau, ou até mesmo algum achocolatado, nescau, ovo maltine, toddy, não façam essa receita, tá? Vou ser bem sincera que eu já testei essa receita com achocolatado e com chocolate em pó, 32% e não dá certo. Natália, mas por que não dá certo? Porque eles têm uma quantidade maior de açúcar. E na hora que a gente for fazer a massa, ficar amassando, ela não dá o ponto, gente. Ela fica com muito açúcar, ela vai ficando mole, não importa. Você pode colocar mais e mais chocolate, não dá certo, tá? Experiência própria. Eu já fiz e não deu certo, ok? Nessa receitinha aqui, eu preferi o 70% cacau, porque eu gosto, vocês já sabem, de chocolate um pouco mais amargo, tá? Mas se você não gostar, que é um pouquinho mais doce, o 50% também dá certo, tá? E olha que simples, a gente vai pegar uma tigela e vai colocar o leitininho e o chocolate em pó. Eu comecei ali com uma xícara e 3 quartos, tá? Misturei um pouquinho. Calma que eu já vou explicar, tá? Gente, o chocolate em pó nessa receita, vocês vão ver que é aproximado por vários fatores. O principal deles é se você utilizar ou o 50%, ou o 70%, né? Que vai variar um pouco, porque o 50% tem mais açúcar, então pode ser que você utilize um pouquinho mais. E também por conta do leite condensado, né? De marca pra marca, ele muda muito a textura. Tem uns que são mais líquidos, tem outros que são um pouco mais grossos. Então é por isso que essa quantidade é aproximada, mas é bem simples, você vai sentir ali na mão, ok? Mistura muito bem os dois juntos, né? O leite em pó e o chocolate. Quando já tiver homogêneo, você pode acrescentar metade da sua lata de leite condensado. E mistura mais um pouquinho. Viu que já misturou um pouquinho mais? Acrescenta todo o restante e dá mais uma misturada ali com uma colher. Quando você viu que você não vai conseguir mais mexer com a colher, tá na hora de você colocar a mão na massa, né? Vai mexendo ali com a ponta dos dedos até que fique uma massa homogênea. E um truque extremamente importante nessa receita. Vai ter um aumento, gente, que vocês vão ver ali, que parece que não tá dando ponto, né? Então você para o que você tá fazendo e vai lavar a mão. Porque sua mão já vai tá muito suja e ela mesma não vai dar o ponto da massa. Aí você volta a mexer. Se você sentir, né, que ainda tá um pouquinho grudando, você acrescenta mais um pouquinho de chocolate em pó. A minha sugestão é, acrescenta colherada por colherada, não acrescenta mais que isso. Quando você viu que a massa ali já tá melhor, né, ela já tá menos grudentinha, eu gosto de deixar ela mais homogênea na minha bancada. Então o que que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho mais de chocolate em pó, bem pouquinho mesmo na bancada, aí eu fui amassando a massa do rocambole. Quando ela ficou bem homogênea, né, eu senti que ela tava bem mais firme, ela já tá pronta. E agora, pessoal, a gente já vai abrir a nossa massa com um rolo. E pra facilitar, pra deixar ela bem certinha, não ter que ficar recortando depois, eu peguei um saquinho próprio pra alimentos. O saquinho que eu utilizei tem 30cm por 40cm. Coloquei minha massa lá dentro. E aí, gente, é só ir abrindo a massa ali sem muito problema, porque ela não vai passar daquele espaço do saquinho plástico, tá? Se você não tiver saquinho plástico, você pode utilizar aí um papel manteiga, né, ou até aquele papel filme, sabe, aquele que a gente coloca pra fechar os alimentos, na sua bancada, e você vai abrindo, e depois você tem que recortar ela do tamanho certinho, tá? Pra esse tanto de massa, eu não consegui completar o meu saquinho inteiro, né? Então ele ficou ali 30cm, e eu medi, deu mais ou menos uns 26cm, tá? Então quase ficou um quadradinho. Depois disso, você já pode começar a cortar o seu saquinho, né? Corta primeiro a lateral, e depois de um lado. E nesse momento, nós vamos rechear o nosso rocambole. Pega o beijinho e acrescenta ele com colheradas. Tenta já dar uma espalhada, porque vai facilitar, né? Porque o beijinho, ele é um pouco mais denso, pra você não ter que ficar indo e voltando com a espato. Depois, dá aquela espalhadinha e truque de rocambole, já falei pra vocês. Sempre a parte final do rocambole, você deixa ali dois dedinhos, mais ou menos, sem recheio, porque ele vai acumulando o recheio, pra ele não vazar todo, tá? E aí, gente, é bem simples, tá? Com aquele saquinho plástico que ainda tá embaixo, ele que vai ajudar a gente a enrolar, né? Então, sempre pegando nele, vocês vão levantando a pontinha, vai dando aquela apertadinha e vai enrolando delicadamente. É bem simples. Depois que já fez a primeira parte, é bem rapidinho, você enrola todo o seu rocambole com facilidade. E a minha sugestão pra esse momento é você levar ele pra geladeira, por pelo menos uns 20 minutinhos, pra depois você poder cortar ele com facilidade e se deliciar. E olha que lindíssimo ficou o nosso rocambole prestígio. Como foram vocês que pediram essa receitinha, já quero saber quais são as próximas receitas que vocês querem que eu grave aqui no canal. Então, deixa aqui nos comentários. Pode botar o dedo no like se você gostou dessa receita. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. E se fizer essa gostosura aí na sua casa, tira uma foto e marca a gente lá nos stories com a arroba Cook&Joy. Beijo, beijo. Espero vocês no próximo vídeo. E agora é hora da maldade. Sabe por quê? Porque eu vou experimentar essa delícia. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto